O Rio Tocantins é um dos maiores rios do nosso país. A minha preocupação é grande. Ano passado, eu fiz uma pergunta ao prefeito, aonde estava o dinheiro de reconstruir a Avenida Beira Rio e também da limpeza do Rio Tocantins, que é jogado lixo todos os dias, os esgotos da cidade de Imperatriz e circo vizinha, todos caem dentro do Rio Tocantins, poluindo o rio. O prefeito me respondeu que a governadora que tinha assumido tinha trancado a verba que veio para ele. Só que nessa resposta dele, já havia um ano e meio que o Jackson Lago já estava no governo e que esse dinheiro já tinha saído. Também a verba do asfalto de Imperatriz, mais de 50 milhões, até agora nada em Imperatriz foi asfaltado. A Beira Rio também nada foi reformado. O Cais do Porto, que é uma vergonha, o Mercado do Peixe também, que é uma vergonha, está fazendo um ano, realmente, a reportagem, a última reportagem que eu fiz. Que serventia tem, Josimar, esse Mercado do Peixe para vocês? Rapaz, o Mercado do Peixe é um ambiente local de trabalho nosso, de nós ganhar a vida, de vender o peixe, mas está nessa situação que você está vendo, mandado derrubar, nunca reconstruíram. E a gente queria que o prefeito reparasse isso aí para a gente e ajudasse na construção do Mercado, porque é o ganha-pão da gente e a sobrevivência de muitos pais de família nessa Beira Rio aqui. Eu vejo os pescadores trabalhando aqui na Avenida Beira Rio, até mesmo atrapalhando a passagem dos carros, às vezes atrapalha os pedestres, e também as pessoas que fazem as caminhadas. E vocês trabalham no sol quente, na chuva, não é isso? Na chuva, no meio do tempo, o trânsito, o pessoal reclama que está no meio da rua, que é uma imundície e tudo, mas a gente mesmo não tem condição de construir aquele mercado. Teria que ser o prefeito que tinha que chegar junto com a gente e falar, dizer quais as medidas previvas para a construção daquele mercado, para a gente poder trabalhar num local mais limpo. Eu estou aqui com o seu Sebastião, morador antigo de Imperatriz. Seu Sebastião, há mais de um ano eu fiz uma reportagem aqui na Beira Rio sobre esse esgoto que cai a céu aberto dentro do rio Tocantins, poluindo o nosso rio. Também, as pessoas têm risco de cair aqui dentro, as motos, como você está vendo aí, os carros que passam. É um perigo. O que o senhor acha disso? Não, eu acho que não devia ter isso aí, porque já caiu três carroças aqui dentro. Aí isso aí vai acabar a vendida, está com mais de dois anos que eu conheço isso aqui, e nunca fizeram nada. Toda semana vem fazer reportagem disso aqui, filmar esse negócio aqui, nunca fizeram nada, até hoje. Eu estou aqui todo dia e nunca vi... Tem sujeira aqui, tem muita sujeira só. Seu Sebastião, como a gente está aqui analisando as imagens, é muita poluição vindo da cidade que cai no nosso rio. O que o senhor acha disso? A água sendo poluída, a mesma água que nós bebemos. É triste, é triste para todos nós, as crianças, todo mundo está vendo uma sujeira dessa e não tem condição de fazer nada. Porque os que têm condição de fazer, não faz. E o que a gente pode fazer? Esperar a boa vontade deles. Tem que ser com urgência, porque quanto mais tempo passa, mais fica difícil. Que o prefeito fizesse com urgência esse serviço. Eu sou um barqueiro, não sou para carga, mas passageiro também é carga. Se ele fizesse, se você vier, prefeito, fazer esse serviço aqui, você vai dar satisfação a muita gente, com especialidade o barqueiro. Meu amor Você pra mim é mesmo tudo de bom A melhor dadivadas que Deus me deu Mais mil vezes amaria você Só pra ter a vida assim Você é tudo pra mim O que faria sem você, meu bem Sem teu beijo no meu Tudo vira nada É que eu sou o mesmo teu E nós somos um Sem teu beijo no meu Tudo vira nada É que eu sou o mesmo teu E nós somos um Meu amor Você pra mim é mesmo tudo de bom Bendita costela, mistério de Deus Se preciso, mais daria por ti Meu amor Você pra mim é mesmo tudo de bom A melhor dadivadas que Deus me deu Mais mil vezes amaria você Só pra ter a vida assim Você é tudo pra mim O que faria sem você, meu bem Sem teu beijo no meu Tudo vira nada É que eu sou o mesmo teu E nós somos um E nós somos um Sem teu beijo no meu Tudo vira nada É que eu sou o mesmo teu É que eu sou o mesmo teu E nós somos um E nós somos um É que eu sou o mesmo É que eu sou o mesmo E nós somos um Eu sou o mesmo Porque eu sou o mesmo